Ah, caralho! Pode avisar o Harry Potter que que vai ficar pros genóis E aí DJ, E aí DJ T-Algo Médio? Solta essa porra, vai! Seu Messi saiu do barço, cê acha que eu não te lago? Vai! Não sou o Neymar, mas tô tipo jogador caro Nas princesas é só golaço, abre as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço, abre as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço, abre as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço, abre as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço, abre as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço, abre as pernas, fica de quarto Qual a história é quem ela vê? Santano, Santano, Santano Passa hora que ela vem santo, pensando, pensando, pensando... Passa hora que ela vem santo, alô Santo alô Santo alô Passa hora que ela vem santo, alô Santo alô Diretamente Love Funk Ralu Já é de, já é de gente é algo lamp, solta essa porra rapaz Direita, direita mei tempo Love Funk House Já é de, já é de gente é algo lamp, solta essa porra rapaz Se o Messi saiu do b extrêmement, cê acha que eu não te largo Vai, não sou o Neymar ta tipo jog�ar cá Mas princesa só golaço Abra as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço Abra as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço Abra as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço Abra as pernas, fica de quarto Nas princesas é só golaço Vem senta-lo, senta-lo Vem senta-lo, senta-lo Sério que ela vem senta-lo, senta-lo Diretamente Love Funk House Já é DJ Tiago Solta essa porra, rapaz Diretamente Love Funk House Love Funk House Já é DJ Tiago Sério que ela vem senta-lo, rapaz